Respeita hein, dois anos não é dois dias nem dois meses É o nascimento de uma equipe que chegou na moral E domina na chatuba, puxando quem? DJ Biano, feliz aniversário, valeu DJ Biano Tu não lançou porque tu esperou chegar, é tudo nosso Sai da frente alemão que o bom dia vai passar É o complexo da PEN, FB, o MK, vermelhão na veia Não tenta não é alemão, a família CB, já falei é nós que dá Bom de louco da marago e a boca da esquina, primeira e segunda ladeira Olha só, tem G3, FAP, SIG, ponto 50 e H, para pau, clope, rajada, também temos granada E o pente de 100 no AR de luneta E aí FB, FB, tá rachada, MK, vem jogando as granada Alemão, não bota cara senão tu vai se estrepar no PH Porque aqui o águia não bota cara E o blindado vai entrar na bala É FAB, é FAB, é FAB, e no final a explosão das granadas É o PH, olha só Só moleque sinistro aqui no PH É o bonde do trem bala É que vê o MK, vermelhão na veia Tá palmeado, tudo palmeado Bota cara que dá boa ou daqui eu vou te acertar Todo alto, tudo, mira, antivisão aqui é ampla Se liga, se eu estou de caneta Olha só Mere 12, Floresta Pé, R, T, A, B Rua 8, 29, 4, B, C, C, T, O, B Família PH, MK, F, I, B Mas sem PV até morrer Família CB Cruzeiro em Chatuba Instalou os fogos Morador sai da rua Blindado Chega atirando Não quer saber quem vai ser da Família que eles não tem por isso Que faz isso Se o chefe se bolar Onde vai jogar míssil No blindado É FAB, vamos jogar Granada igual Pedra É o hino do PH É nós que tá, rapaziada